E há interesse? Com certeza há interesse sim por trás de tudo isso aí, principalmente na situação fragilizada que encontra a Santa Casa, existem muitos aproveitadores e esse é o momento das pessoas estarem se aproveitando, passando informações erradas para poder obter vantagem nesse momento que a Santa Casa está passando. A CIDADE NO BRASIL